da Folha Jornal, o Luiz Cláudio, o rei rei da presença, o VIX da Rádio Martão, o Vaguinho está aqui, não dá uma olhinha, o Vaguinho, desculpa. Eu gostaria de fazer aqui um comentário rápido e agradecimento. Às vezes, porque eu tenho 25 anos de prefeitura, tenho alguns conhecimentos. Me agradecer ao secretário Lucinho, que está aí hoje numa batalha, do qual, às vezes, muita gente criticam, cobram, falam. Mas se não tiver recurso, se não tiver uma casa organizada, as discussões. Eu vejo que a partir de maio, com esses caminhões que estão chegando, as vagas, os ônibus, o secretário de obra vai dar um trabalho melhor para os estados rurais, a educação vai dar um trabalho melhor para o transporte escolar. Isso vai ser muito importante no nosso município. Quanto o vereador Nilson disse da Secretaria de Saúde, eu acho que a Secretaria de Saúde tem muito fim com o município, vem muito fazendo, só que há uns questionamentos, as metas do governo federal, do governo estadual, em cima do município, é muito grande. E, às vezes, o recurso da saúde é muito pequeno, pelas exigências e as cobranças. Quanto o vereador Ricardo, Natalito, o vereador Nilson, da falta de água da Jureia, eu queria deixar bem claro aqui, que eu vou conversar com o secretário Lucinho, que para mim é uma pessoa competente, honesta, preparadora, com o Davi amanhã, continuando, que vai buscar essa solução para a população da Jureia que não falte água. Porque em 2005, 2008, eu, como secretário, o secretário aqui, o Marquinhos, colocamos dentro do orçamento uma emenda que colocasse aquela caixa de saúde para a população da Jureia, do qual eu fui quase degolado dentro da prefeitura, por uma das funcionárias, quando eu estou colocando a emenda. Porque tem que cortar gastos do gabinete, do brevete, da ETA, um monte de coisa, eu vou colocar 100 mil reais para a caixa d'água. E hoje na caixa d'água, eu acho que o maior problema foi a caixa d'água. Eu acho que o menor problema hoje é o aumento da água da caixa para abastecer a população. Quantas diárias que a vereadora Maria Policida questionou aqui, conforme a vereadora Maria Policida, eu estive até conversando com o secretário Gilival, eu acho um pouco absurdo um funcionário, um motorista, seja motorista, qualquer funcionário, fazer um curso, ou estar fora do município, pegar 100, 150, 200 reais, não me interessa a quantidade. Que se ele chegar lá, só para 2 reais, ele tem que ir lá na permutação, eu falo para o outro lado. Tirar o dano e devolver no Banco do Brasil 2 reais para o município. Eu pedi o tempo general, ou se faça um projeto de lei legalizando essas diárias, ou se faça, como que fala o seu nome aqui, que legalize para eles. Porque, veja bem, se dá 100 reais para um motorista para São Paulo, só for 80 reais ou 79 reais, ele chega no restaurante, qual restaurante que vai dar uma nota fiscal de 2 reais em uma garrafinha de água? Isso não existe. Então, o que ele mede para eles 100 reais, se só para 20 o problema dele, se faltar o que eles querem no bolso dele, mas que legalize isso para eles? Não só para os motoristas, mas para todos os servidores do município. Seja professor, faixadeiro, cantineiro, braçal, que legalize dessa forma, conforme é o da Câmara, dos vereadores, conforme é do prefeito. Isso é legal para o funcionário. Hoje mesmo, um funcionário devolvendo, ele pegou durante uma semana, 500 reais e devolvendo 92 reais para o município, porque ele vai para Centro de Estado de São Paulo, Santa Catarina, ele tinha que pegar 150 reais diários, mas se ele não devolvesse os 92, ele não fechava a nota de 500. Ele teve que devolver os 92, mas depois pegar 150. Não! Se daqui em São Paulo, determina as metas, quilômetros, daqui em São Paulo, é 100, é 100 aqui, em Brasília, 200, é 200, mas que faça coisa legal que não compreendam o funcionário. O funcionário fica até com medo de gastar. Ele fica até com medo de comer. Eu, se você, se você pudesse sair, eu gastava 150. Trazia uma notinha 150 a mais. Porque hoje dá para o Belo Horizonte, daí os vereadores vão fazer curso, com 250 reais de Belo Horizonte, você já passa forte. Passa pouco. Os hotel lá lá na Copa do Mundo, hotel de 80 reais com 180, 200. Agora, mais novo, o turismo 4 horas da manhã e para São Paulo. Café da manhã, almoço, em pedágio, alguma coisa, tem que ir a mais estrada, não dá. Então, faça a bênção adequada para que não prejudique o funcionário. Não é tanto dinheiro para o funcionário, mas é uma legalização dentro de quilômetros do que o funcionário tem que se decidir e vir sem essa preocupação. Outro dia, o funcionário devolveu um real. O dano da prefeitura é 3. Como vai devolver um real, se não é 3, tem que ter a paixão de um bom tempo para pagar 3. Não, acho que tem que ter as normas. Isso chegou aqui, o que eu falo, tenho certeza que vai abrir essa lei e que possa resolver esse problema. Quando a visita do deputado de Alta Verro aqui, eu quero parabenizá-lo, porque ele trouxe recursos para o de Velo, mas gostaria de lembrá-lo que em 2008, 2009, a nossa Santa Casa está a preste a fechar através da digitalidade ao Pérez. O pioneiro da nossa Santa Casa estar de pé hoje chama-se Carlos Mendes. Carlos Mendes, a tesoura, quanto para quem? 100 mil reais, igual a Cláudia, a diretora, que fez total reforma da Santa Casa para que a nossa querida Santa Casa de Ponte Belo não fosse fechada. E a partir do pontapé de Carlos Mendes, daí o geral está ajudando, Carlos Mendes voltou com mais 100 mil, Isso que eu digo, às vezes eu vejo muito na Folha Regional do Lague, Santa Casa da região recebeu 200 mil de tal deputado, de tal deputado, de tal deputado. Nós devemos valorizar os nossos objetivos, que estão colocando recursos na Santa Casa. Esse recurso não é para médico, não é para diretor, é para nossa sociedade. A nossa sociedade precisa de uma Santa Casa digna, de qualidade, do que o nosso cidadão merece. E isso eu quero agradecer ao Carlos Mendes, ao Arantes, ao Geraldo Tadeu, por esse empenho, por esse trabalho maravilhoso, ao Aéu Tom Freire, com o carro que estava para ser sorteado, para a nossa Santa Casa e benefício para a sociedade de Monteveres. O vereador Wilson falou das fracas quando você trabalha pelas ruas, eu tenho 25 anos de prefeitura, dessa altura eu não sei que não entrar lá não, eu entregava o PTU à rua Estrela Antônio de Oliveira, baixa de município do Zé Cadouro, do meio para frente, com o metro de 500, vai a mil, do meio para cá a metro 499 e a 10 isso já vem entre administrações anteriores. Isso eu pego o mapa do município, eu ando rua por rua, lote por lote, quadro por quadro, eu acho que tem que contratar uma empresa especializada, não estou ocupando uma nova feita, ex-prefeita, é nada, é um custo muito grande, é um custo muito grande no município, porque tem que contratar uma empresa especializada para colocar o nome das ruas adequadas e pegar a numeração certa, porque hoje mudou, a modernidade da Gengaria mudou, eu falo que eu trabalho na Secretaria de Obras eu sei, hoje você pega aqui a coronel mil e dez, mil e vinte, mil e trinta, mil e sequencial, se for pegar lá no começo dela começa um, já pulo por trinta, volta por vinte e assim por diante, então tem que ser uma empresa especializada que esse documento é alinhado para a SEMI, para a Copasa, para a Prefeitura, todos os órgãos especializados para o Correio é uma montagem, eu acho que não fica barato, mas tem que conseguir ser prefeito e contratar a empresa que faça toda essa parada adequada modernizando isso e conscientizando, porque se não a SEMI entrega o contorno errado, o Correio entrega o corresponde ao contrário errado, a Copasa entrega o contrário errado, a Prefeitura vai entregando o mesmo imposto do Carcadão, tem que ser uma empresa especializada para adequar essas normas das ruas e da numeração. Fica a palavra, para apagar. Para apagar.